Eu vi que daí, e ali a minha mão veio me pegar, eu vi que daí não ficou. Tô lá, eu com o violão, a bíblia, um cdzinho que eu gravei nos anos 90, e tomou uma coisa ruim pra bebê, mas é pra eu tia. Aí, tô lá, verdade, verdade. Aí, nove e pouco, o corpo quase fechando, eu olhei, não, deixou o parrindo aqui no banheiro, fui no banheiro. Eu acho que foi a hora que eu ganhei, mas foi. E aí, meus irmãos, pelo amor de Deus. E aí, dez horas, o camarada, o cara até foi educado, o senhor quer mais alguma coisa aqui? Não, não, a gente vai fechar o posto. Fui se afastado, assim, uns 500 metros da cidade, senhor. Irmão, e começou o canto de saco. E eu lá, sentado lá, o meu madeirinho, olhando, desligar a sua irmã, pegando o posto, que era no motor, e eu estou lá, naquele lugar, dizendo, cantou o posto. Estou lá. Dez, nove, de noite, vim passar o carro. Da um e pouco, eu vi uns olhos só luminosos, assim, que eu olho, e aí, eu fui aqui, liguei aqui no celularzinho azul, que eu tinha uma luz, e o cara lá, passou com medo no caminhão, assim, com a coisa coberta, eu percebi que tinha gente lá dentro. Aí, o cara parou, assim, meio distante, eu fui correndo, meu irmão, ele passou, ô, rapaz, você está vindo de José também, é devoto? Estava lá, não, não. Está vindo arrumado? Não, 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 eu, porque o rapaz foi me pegar aqui, estou aqui, se eu tenho como levar, ele falou, rapaz, tem um bocado de gente aí, tem como se agasalhar, e suba aí, você pega o meu irmão Sobral. Beleza. Subi no caminhão, e, rapaz, eu subo. Banquinho de madeira, aberto. Criança, pessoas idosas, todos tristes, estão no Rio de Janeiro, não, 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 aquece do fundo. Eu subi por ali, passou um pedaço do que o senhor falou, o senhor está vindo da Romaria também? Violão? Não, não, senhor, eu estava aqui fazendo também um trabalho com uma prece aqui. Uma prece aqui também, aqui na cidade. faz um pedaço aí, uma senhora falou, você não podia cantar aí, um cântico aí pra nós? Aí eu, é, eu vou cantar assim, eu peguei o pior não. O pior não? É a toa. Começou o meu pão. Hum, 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 hum. Mataram Jesus, o filho de Deus, o filho de Deus, crucificaram em uma cama, como ele sofreu, Uma lança cravou em seu peito Uma coroa de espinhos lhe colocaram Como sofreu, meu Jesus Mataram o Filho de Deus Amor tão lindo, amor tão puro Do meu Jesus foi, sofreu na cruz Para abraçar a humanidade Ele trouxe, resumindo a sua luz Amor, 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 amor Amor tão puro, amor tão lindo De meu Jesus, irmão, eu comecei a ver as pessoas chorarem dentro daquele caminhão E ao salão, duas horas, três, quatro, cinco horas, o sol começou a nascer, nós jogamos só bravo E eu diverso as suas mãos toda com as pessoas sentando Jesus Velho, criança Eu vi o rosto daquele povo brilhando, está preso em Jesus Amor, amém Aí tem muitas pessoas que querem ser honradas por Deus Mas é preciso fazer a obra Eu realizei a tua obra Que tu me enviaste Você quer prosperar? Trabalha para Jesus Quer ser curado? Trabalha para Jesus Quer ser abençoado? Fala de Jesus Fala de Jesus Tira todo argumento da tua boca Tira a filosofia Tem pessoas, irmão, que estão dedicando a sua vida a filosofias aqui neste mundo Brincando por coisas Por coisas loucas, como diz Paulo Filosofias de velha caduca Nós temos uma ideologia Sabe qual é a minha ideologia? Não é Bolsonaro Minha ideologia é Berlula Minha ideologia é Jesus Cristo Essa é a minha ideologia Não é PT Não é VT Não é PNTP Nada disso A nossa ideologia é o reino de Deus Gente quer ver no tempo falando besteira Preocupado político Preocupado tanta bobeira por aí, rapaz Então, gente, você não tem que votar Não tem que escolher alguém Você é livre A tua ideologia é Jesus Cristo Porque essas coisas aqui vão passar Tudo vai passar Mas as almas que Jesus está colocando no seu caminho Você vai prestar conta delas Lá em Ezequiel 18 Diz quando eu te levar ao ímpio Para falar do meu amor para ele Tu não falar Eu vou cobrar o sangue dele De você Eu vou cobrar o sangue Tem gente, pastor, vamos ali orar Por que você não vai lá e ora? Ai, pastor, tem alguém demoniado Por que você vai lá e expulsa o demônio? Que evangelho que mulher é essa? E aí quer ser abençoado Você só vai ser abençoado Se você for discípulo de Jesus E Jesus diz Me glorifica agora Porque eu realizei a tua obra Que tu me enviaste Fala para alguém É para ganhar tempo É fora de tempo É ser mesmo radical É ser fantástico É ser de Deus É viver para ele Para a glória dele Para o louvor dele Em todos os lugares Dessa cidade Deixa eu terminar Que eu fiquei nervoso Se coloquem E aí